Bem-vindos ao programa Rede de Olhares que está no ar aqui pela UxTV, você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Rede de Olhares, UxTV, canal de identidade, parceiro do Canal Futura. Mês de maio, você sempre ouve falar que é o mês das noivas. Hoje, o Rede de Olhares abre espaço para discutir a solteirice. Afinal, o que pode ser considerado estar solteiro ou ser solteiro, hein? Se eu estiver namorando neste momento, mas não casado, eu sou solteiro ou não sou? Além disso, nós queremos discutir aquilo que a gente ouve nas ruas frequentemente. O pessoal diz, alguns dizem que estão faltando pessoas aí ao nosso redor interessadas num relacionamento mais sério. Outros dizem que não tem mais espaços para relacionamentos sérios, que o negócio é só ficar, como a juventude costuma dizer hoje, né? Estúdio aberto para a sua participação. Aí em casa, você fique ligadinho, daqui a pouco eu passo os canais de interatividade. Aqui no estúdio, eu recebo o Ronaldo Torresini, psicólogo. Bem-vindo, tudo bem, Ronaldo? Obrigado, tudo bem. Um abraço para vocês todos. Esse assunto vai render? Muito, com certeza. Vamos navegar o interior da alma humana aí, com certeza. Tá certo. E o professor André de Farias, do curso de Filosofia aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês para contribuir com essa discussão. Ok, muito obrigado, professor. O professor trouxe alguns alunos, alunas que vieram participar conosco. Tem também o pessoal do Projeto em Tubo. Daqui a pouquinho eu apresento os guris que colaboraram também na produção desse programa. O pessoal da banda também vai entrar na discussão. Solteiro, casado, você? Solteiro. Solteiro. É uma decisão sua se solteiro ou você está à procura de alguém para um relacionamento? Decisão. Por quê? Mais tranquilo, aproveitar a vida até o máximo que dá. Ah, se aproveita melhor quando é solteiro? Claro, sem dúvida. A partir daí existem outras responsabilidades. E por que essa decisão de estar solteira? Acho que é o melhor pra mim isso, é o melhor pra mim por enquanto. Assim, na idade que tu está agora? Isso. Estudos, né? Também. O que tem de bom na tua opinião na vida de solteiro? Cara, liberdade. E tu acredita que estando num relacionamento tu não teria toda essa liberdade que tu tens hoje? De certa forma, não. E a tua opinião sobre relacionamento priva, tira um pouco da liberdade mesmo? É, tira um pouco da liberdade, sim, porque tu tem que estar com a namorada, sair com a namorada, assim, sabe? Tu não pode estar saindo a hora que tu quiser, assim. E você é solteira? Sou. E é uma opção sua ser solteira? Opção. Já teve experiência de viver com alguém e não deu certo? Já. O que foi mais complicado nessa relação? As diferenças. As diferenças. Só essa palavra já dá pano pra manga pra, acho que, uns dois programas, né? No mínimo. Antes de eu conversar com vocês, eu quero anunciar os nossos canais de interatividade. A partir de agora, o telefone 3218-2194 está liberado pra sua participação. Você pode ligar pra cá e dar a sua opinião. Aí, afinal, é bom ou não estar solteiro, livre, leve e solto? Ou você está procurando alguém e não encontra alguém, porque aqui na região da Serra Gaúcha não há pessoas interessadas num relacionamento sério. Ronaldo, afinal, o que pode ser considerado estar solteiro nesta nossa sociedade contemporânea? Vamos lá. Vamos pegar a parte mítica, porque o ser humano é um ser mítico. Estava lá Deus e Adão, composto de terra e água, barro. Vem Deus e sopra suas narinas, dando assim a sua alma. Mas depois, este Adão está muito só, né? Está sofrendo de solidão. Vem Deus, arranca uma costela, arranca uma costela e faz a sua companheira, Eva. Muito bem. Então, mas nas tropas greco-romanas, onde os romanos iam pra conquistar os territórios pros seus Césares, né? Pra ampliar esse território, eles levavam um alimento que não estragava muito fácil. Levavam o pão. Então, com o pão iam. Formou-se a palavra companhia, companheiro, cumplicidade. Então, eu vejo no meu consultório, não, mas eu estou bem, estou legal, papapá, assim. Mas no fundo, no fundo, no fundo, nós temos o desejo nesse nosso inconsciente. Então, o desejo vem da falta. Eu só desejo aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu não tenho. Então, o compartilhar, ele faz parte da alma humana. Dessas trocas de graça que realmente têm graça. Deixa eu saber, Ronaldo, nosso pessoal aqui da plateia. Tudo bem, seu nome? Giovana. Pode pegar o microfone, Giovana, por favor. Solteira, você está namorando? Estou namorando. Está namorando há quanto tempo? Dois anos e vai fazer cinco meses. E antes destes dois anos e quase cinco meses, você estava mesmo procurando alguém? Estava aberta a esse relacionamento ou foi por acaso? É, na verdade, eu estava bem e estou bem também. Não estava procurando, assim. Acho que as coisas acontecem naturalmente, né? Quem aqui está solteiro? Quem aqui da plateia está solteiro? Aqui, moça, seu nome, por favor. Os três rapazes solteiros aqui. É Josiana. Josiana, solteira há quanto tempo? Já teve algum relacionamento mais duradouro? Já tive um relacionamento bem duradouro há um mês, mais ou menos um mês e pouco. Há um mês e pouco terminou? Terminou. Esse relacionamento? Isso. Melhor agora ou antes? Me sinto um pouco melhor agora, tenho mais liberdade. Professor André, é a segunda vez que a palavra liberdade aparece aqui na nossa discussão. Será que o ser humano busca essa liberdade mesmo? E acredito sim que nós buscamos uma espécie de liberdade, mas será que quando o outro está ao nosso lado, obrigatoriamente essa liberdade, ela é privada, ela é cortada? Não, eu não acredito que obrigatoriamente a liberdade seja privada, mas acontece que a situação de estar junto cria necessidade de compartilhar a liberdade, compartilhar as liberdades. Então, há conflitos, certamente há problemas que têm que ser solucionados, mas acredito que estar casado, estar compartilhando uma vida amorosamente com outra pessoa não significa privar a liberdade. Não significa. Acho que essa ideia provavelmente vem de uma compreensão talvez infantil de liberdade, talvez precária, imatura de liberdade. Liberdade como, ah, eu quero fazer o que dá na telha. A Caroline Dallagnol e o nosso cinegrafista Vinícius Reis prepararam uma reportagem para falar um pouquinho dessa questão de mulheres sozinhas hoje na nossa sociedade. Inclusive, tem alguns números interessantes que falam aí sobre casamentos 20 anos, 10 anos atrás aqui no Brasil. Vamos conferir. A vida de solteiro, ela é bem complicada, né? Pelo fato que a gente tem muitas responsabilidades, tudo fica nas costas da gente. Já foi o tempo que tinha o pai e a mãe para fazer tudo, né? Para quem vive sozinho e tem que se virar sozinho, é sempre corrido e meio complicado, né? Eu acredito que agora também é mais independência feminina, né? Então, antes era mais assim, tu vivia com os pais e às vezes os pais meio que direcionavam a tua vida, né? A vida dos filhos, assim. E hoje a gente já tem mais escolha, tu vai morar em outra cidade, tu se torna independente mais cedo, assim. Tem as responsabilidades, que daí a gente chega em casa cansada, mas tem que cozinhar, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa. Mas também tem a parte boa, que a gente tem a liberdade da gente de fazer o que a gente gostaria. De acordo com pesquisas realizadas em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres estão casando cada vez mais tarde. No Brasil, o número de casamentos tem diminuído nas últimas décadas. Segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE, em 1984, os cartórios emitiram um milhão de certidões de casamento. Já em 98, esse número passou para 699 mil, enquanto a população aumentou. Você pensa em casar? Sim. Pretendo me formar antes, depois casar. Agora não. Acho que só pelos 30 anos por aí. Por quê? Ah, sei lá, tem muita coisa pra fazer, estudar, tudo mais, não dá tempo pra isso. Não, não quero casar. Não. O meu foco hoje, como há muito tempo atrás, sempre foi a minha vida profissional. Então, o que eu quero, tô bem focada mais pra minha vida profissional, assim. Casamento, filhos, famílias não fazem parte dos meus planos. Hoje eu não quero. Há muito tempo eu não quero. E acredito que mais pra frente também não. Quem sabe, né? Um amor mais pra frente, mas hoje não. Namoro, namoro. Namoro faz 10 meses. E eu pretendo casar, assim, eu acho que, não sei, eu tenho uma visão bem, assim, que todo mundo tem que querer ter uma família e construir uma família, né? E eu acredito que eu não sou diferente da grande maioria, penso eu. Eu quero, assim, quero casar, quero ter uma família. Aí é a opinião das mulheres entrevistadas pela nossa equipe. Eu quero continuar sabendo das meninas que estão aqui no estúdio. Se é mesmo isso, projetos profissionais quase sempre vêm antes dos projetos amorosos ou de relacionamento? O seu nome, por favor. Bom, Carla, eu sou casada há 22 anos. Tenho filhos, já um casal adolescente. Estudo. Tenho minha liberdade porque eu acredito que a parceria, cada um tem que respeitar a liberdade do outro. Essa liberdade que você fala, o homem gosta de futebol, eu tenho meus hobbies, eu pratico eles, a mesma coisa. Só que tem que ser recíproco o respeito. Meu nome é Sandra. Sandra, bem-vinda ao programa. Solteira no relacionamento? Estou namorando, fazem quase dois anos. Dois anos. E essa questão da liberdade da mulher, hoje as mulheres elas estão, que bom, muito melhor posicionadas no mercado de trabalho, né? E como é que você pensa em conciliar essa questão de trabalhar fora e de repente formar uma família? Você pensa em formar uma família futuramente? Sim, futuramente sim. Depois de me formar também, de conseguir um emprego bacana. Até porque para não estar dependendo somente do marido, né? Antigamente as mulheres não trabalhavam, tinham que ficar em casa só, fazer filho, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E agora a gente tem essa liberdade de conseguir realizar o nosso sonho profissional também. Então eu quero tentar conciliar isso. A Larissa Pierres e o Juarez Franco foram conversar com uma moça, uma mulher de 35 anos, acredito que é essa idade. 35 anos de idade que ainda mora com os pais. Vamos conferir nessa reportagem e depois vocês vão me ajudar a responder essa pergunta. Pode rodar. Clarissa tem 35 anos, trabalha, tem curso superior e está solteira. Até tem um namorado, mas escolheu continuar morando com os pais. Para mim a vantagem é mais, digamos assim, mordomia que tem em casa, que não precisaria sair de casa para alugar um apartamento. O conforto, organização e comodidade da casa dos pais são os requisitos fundamentais para que Clarissa não saia do ninho. Mas ela pontua. Algumas coisas não dá para fazer. Sim. Nós gostaríamos. Como está morando aqui, tem que seguir as regras. Tenho conforto, mas precisa seguir algumas regras estabelecidas ainda pelos pais, obviamente, né? Agora, por que essa decisão, então, de a gente ficar mais tempo na casa dos pais? Bom, quando eu nasci, eu fui expulso pelo útero materno ou conquistei o mundo, né? Aí o médico corta esse cordão umbilical da mãe, esse grande outro, e o é, né? Essa célula única, essa união maravilhosa, né? E eu jamais vou esquecer essa grande mulher, né? Mas mais tarde, esse sujeito, esse sujeito vai ter que dar conta de crescer. Vamos conversar aqui com o pessoal da banda. Camila, como é que está esse coração aí? Solteira, posso perguntar ou não? Solteira ou está num relacionamento? Nós somos casados. Há quanto tempo? Há 11 anos, né? Vai fazer 11 anos. 11 anos. Só deixa eu pegar o microfone para você e como é que está esse relacionamento aí? Deixa eu ver o microfone. Está dando certo essa questão de liberdade, como é que funciona? Vocês trabalham juntos? Estão juntos o tempo todo? Como é que funciona a questão de liberdade? Então, eu tenho funcionado há 11 anos. Tem funcionado? Bacana mesmo. Acho que vai continuar funcionando. É, a questão do respeito, acho que é bem importante. Seu nome, por favor? O meu é Juliano. Juliano. O que você faz da vida, Juliano? Eu trabalho com componentes elétricos, é bem dizer, é o estoque dos componentes elétricos. É uma empresa de componentes elétricos para automoção. Está com que idade agora? Eu estou com 21. 21. E vamos entrar então no papo do programa Rede de Olheres de hoje. Solteiro ou comprometido nesse momento? Há 21 anos, solteiro. Então, não sei se é mais porque eu sou feião, assim, ou é porque é opção. Mas é por ser feioso mesmo. Não, mas aí você vai decidir e não fizer. É mais uma decisão minha, assim, que eu vejo, assim. E outra, mais eu acho, sim, é por causa dos presentes, né? Tipo, aniversário e tal, sabe? Daí, eu sou uma pessoa meio limitada, sabe? Não tenho muito dinheiro, assim. Então, é mais por essa questão financeira. Então, já vê que o cara é pobre ali, né? Então, não, nunca, né? Essa questão de fazer vídeos, qual que é a ideia de vocês produzirem? Cara, essa ideia de vídeo, ela começou faz uns quatro anos já, porque sempre a gente tinha esse gosto de sair nos eventos, nos shoppings, nos lugares e fazer uns vídeos diferentes, né? Um vídeo diferente que não passa na televisão, né? Um vídeo mais engraçado, né? Então, essa ideia dos vídeos começou desse jeito e foi, foi. E a gente tem uns vídeos bem legais, né? Vamos assistir aí, então, esse vídeo preparado pelo pessoal aqui da equipe do Intubo. Vamos lá. E aí, meu, fala aí, é solteiro? Tá namorando? Como é que tá a situação? Tô solteiro. É solteiro, meu? Mas é por falta de opção ou é por opção mesmo? Não, é minha opção mesmo. Falta de opção. Por falta de opção. Por falta de opção. Falta de opção. Por opção. É mais vantagem ser solteiro ou tá comprometido com alguém? É mais fácil ser solteiro, a gente pode aproveitar a nossa vida muito fácil, não precisa pedir opinião de ninguém. Na minha opinião, a gente deve ter alguma pessoa do lado, não comprometida com ela, se ambos não queiram. Mas não sei, acho que tem que ser uma coisa natural. Namorar, namorar, namorar. Eu acho que namorar é melhor. O negócio é ser solteiro, né? Ai, viu? Rolou um clima já. Não, não, não. E essa história de sair com o microfone... Tu é o repórter, né? Certo. E essa... Tu tá com o microfone na mão, rola uma cantada, uma paquera quando tu tá fazendo esse trabalho aí, porque tá com o microfone na mão? Tu quer que eu seja sincero ou quer que eu minta? Sincero. Quando tudo começou lá por 2009, a ideia principal do Entubo em si era essa. Eu vou ser bem sincero contigo, isso funcionou. Funcionou por bastante tempo. Só que passando o tempo a gente viu que a gente começou a gostar. Tipo, tanto de fazer os vídeos como de conquistar corações. Pony, por favor, deixa eu passar aqui pro outro lado pra saber desse rapaz também. O seu nome e a sua idade? Meu nome é Júlio e eu tenho 20 anos. 20 anos. Júlio, está namorando? Não. Não? Está à procura de alguém? Também não. Por quê? Eu acho que... Eu vou falar a desculpa que todos falam que eu tô focado nos estudos, mas eu também não acredito muito nesse negócio de desculpa. Por que que é desculpa? Porque pra ti começar a existir uma relação que vai durar, eu acredito que o acaso é importante. Microfone aqui, por favor, o seu nome. Andréia. Essa questão do acaso, você acredita que pode mesmo funcionar? Acredito que sim. É? Acredito que sim. Quer dizer, eu não preciso ficar loucamente procurando alguém. Não, eu tenho um princípio de vida que eu não posso fazer o outro feliz se eu não estou feliz primeiro. Então, se eu estou feliz em minha vida de solteira ou seja lá, enfim, no meu contexto, se eu estou feliz e estou realizada com as minhas conquistas, com as coisas que eu busco, aí sim eu estou preparada pra receber o que o acaso vem me trazer pra eu poder complementar a minha felicidade e a do outro também. Microfone aqui. Por favor, o seu nome? Raquel. Raquel. Está no relacionamento agora? Sim. Há quanto tempo? Há um mês e pouco. E foi o acaso que fez você encontrar essa pessoa? Isso. Foi, foi mesmo por acaso mesmo. Quer contar pra nós como é que foi esse acaso aí pro pessoal em casa entender melhor? Ah, tipo, foi normal assim, com apresentada, amizade e tal, conversando e foi e rolou. O seu nome, por favor? Eu sou a Leandra. Estudante aqui da Universidade de Caxias também, né? Isso, isso. Como é que está você hoje assim, consigo mesma e com algum companheiro? Você está namorando agora? Não, no momento não. Não está? Você está bem consigo mesma? Olha, como eu recém saí de um relacionamento ainda está meio, as coisas meio confusas, né? Mas dá-se um jeito. Bom, a gente está falando aqui sobre relacionamentos. Ontem, quando nós conversamos com os solteiros nas ruas aqui de Caxias do Sul, nós conversamos também com algumas pessoas que estão neste momento num relacionamento e pelo que a gente viu, muito bem relacionadas. Vamos ouvir a opinião do pessoal. Como é que é a vida de casado agora? O que tem de diferente da vida de solteiro? Ah, o cara cresce, né? Madurece e aí muda vínculo, muda pessoas, muda segmentos, muda tudo. Então, é melhor casado. Como é que era a vida de solteiro? Melhor que agora ou agora está melhor? Não, agora está melhor, cara. Está melhor porque a vida de solteiro faz a gente fazer muitas coisas que não são tão boas assim, não sei o que tu me entende. É melhor agora com o namorado ou era melhor antes quando solteira? Ah, tem partes que é melhor agora, tem partes que é melhor solteira. O que é melhor quando solteira? Ah, eu acho que a gente tem mais liberdade para valer o que a gente quer, né? Assim, daí namorando nem tanto, né? Como é que era a vida de solteira, hein? É legal, mas é bom a gente encontrar uma pessoa. Já tinha um relacionamento, daí eu fiquei pouco tempo solteira. Mas agora eu conheci a pessoa certa, é. Tu prefere então sempre ter alguém ao teu lado? Solteira é complicado. É, não é bom ser solteira muito, não. Não é bom ser solteira, concorda? Não, não é bom ser solteira. É melhor namorar. Por que que é melhor? Ter uma pessoa junto, perto, quando precisa, né, cara? Sempre alguém, é bem melhor. A senhora conseguiria se enxergar hoje outra vez solteira? Não, pela minha família e meus netos, não me imaginaria solteira agora, hoje não. Aí a opinião do pessoal na rua, Josué casado. Solteiro é bom, casado melhor ainda? Eu acho melhor casado. Por quê? Porque eu fui solteiro até os 25 anos, aí conheci minha esposa, Viviane. E mudou, a gente amadurece bastante, compartilha coisas boas juntos. Eu acredito que é melhor, no meu caso foi muito melhor. Eu sou casado já. Casado há quanto tempo? Quatro anos, quatro anos. Tem que ter doação também nesse relacionamento? Eu acho que a doação, ela não fica com aquele peso, né, com aquele... Parece que a gente fala, ah, tem que se doar, é uma coisa difícil, né? Quando a gente gosta de estar junto, gosta de compartilhar os momentos, né? A doação, ela fica quase espontânea e ela, às vezes, a gente nem nota. Vocês todos aqui da nossa plateia, muito obrigado. A gente vai encerrar com o som da banda. Antes, rapidamente, em 20 segundos, eu gostaria que tu dissesse pra nós, Leozão. De onde que veio a ideia ou a necessidade de usar esse instrumento pra percussão? É que, na verdade, o baterista sempre tem que carregar uma bateria, né? Então, aqui foi uma adaptação, um baldinho aqui de alumínio, herança da vó, né? Olha, o mais bacana ainda. Adaptei num pedestal aqui. Então, quando precisa fazer algum tipo de apresentação que não carece a bateria inteira, a gente leva o balde e se vira com ele. E dá certo, porque a gente viu que dá certo, né? Dá certo, fica tudo bem. Ok, obrigado vocês pela participação. Você aí de casa, obrigado pela participação. Rede de Olhares sempre ao vivo, às 6h30 da tarde, com reprise, às 10h30 da noite. Outras informações e a reprise sempre, o melhor compacto dos programas, no blog uxtv.wordpress.com. Encerramos ao som da banda The Blues Beers. Se eu precisava de um motivo, você acabou de me dar Se eu precisava de um motivo, você acabou de me dar Chegou na minha casa sem o fim e outro jantar Tem coisas nessa vida que não se pode mudar Tem muita coisa nessa vida que não se pode mudar Você é uma delas e é por isso que eu vou me mandar E até que eu vou com a tua cara, mas eu já me decidi Eu vou com a tua cara, baby, mas eu já me decidi Melhor te deixar sozinho, eu quero é me divertir Eu vou com a tua cara, baby, mas eu já me decidi